Não tem como a gente que está envolvido com educação, envolvido com crianças, não participar de uma iniciativa dessa. Se a gente quer que as coisas mudem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, a gente tem que envolver as crianças nisso, trabalhar a educação, que é muito importante que as crianças aprendam desde cedo a selecionar o lixo, a terem uma postura diferente da nossa geração diante do lixo e da coleta. Então eu acredito que a escola, muito mais do que patrocinar um caminhão, vai estar se envolvendo em algo que vai transformar a vida de crianças e de futuras gerações. Parabéns! Muito obrigada!